Olá galera, beleza? Estou de volta com Street Fight 6, deixa eu dar uma arrumada nisso aqui, porque tá estranho isso aqui, hein? Isso aqui, hein? Estou de volta com Street Fight 6 pra gente fazer o modo arcade aqui de mais um personagem, bora lá então. Fizemos da... da Manon, agora é a vez da Kimberlyzinha, Kimberlyzinha, clássico, vamos ver a cor. Azulzinha, né? Deixa eu azulzinha, ó, vou tirar meu facecam pra gente ver o modo história. Sem minha cara feia aqui na frente. Ih, bora lá, lembrando, você não se inscreve no canal, se inscreve aí pra eu dar uma força, bora. Olha só, Kimberlyzinha, cara, tem uma foto do Guy lá atrás. Já tem uma coxa grande, hein, bicho. Tá dando rala com a chulinha. E quem ficaria legal nesse jogo bastante, mas combinaria a Laura, né, velho? Pô, tomara que coloquem ela com DLC futuramente. Ah, eu coloquei essa fala em japonês, né, pra ficar melhor, né? Não, não, não. Não é? O que é isso? Isso é muito grande! Sim. Naixharl tem um país... Eu também tinha uma relação. Um ano que aconteceu ali, pareceu o Morgan Freeman, caraca. Eu, Ninja Star, Kimberly Jackson. Tá bom. Kimberley Jackson, show. Bora. Ai, com essas caretas, é engraçado. Espero que esteja pronto. Bora, Kimberly. Bom, mineiro. Fio, tecido ali. Dá uma praticada com ela antes de jogar, né? Pra não ficar naquela gameplay. Perfeito. Tomei. Boa. Boa, boa, boa. A bicha... Dá umas piruletas. Ó. Ó. Nossa, na boca. Boa. Ó filho, essa merda não sai. Não pega nada. Nó, errei. Não pegou. Ó que maravilha. Ô louco, de novo? De novo? É festa? Ó. Kimberly, vence! . . . . . . o que é que se pula né boa boa O que é isso? Porra! Porra! Eio! Eio de novo! Porra! Engarrou mesmo! Porra! Engarrou mesmo! Porra! Engarrou mesmo! Vivo! Atenção! Ah, está de brincadeira! Está de brincadeira! Está de brincadeira! Agora, 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 agora. Atenção! Vamos! Vamos! Calma aê, velho. Calma aê. Vamos ser a anela aqui. Vou ver que tá difícil. Vou ganhar? Não sei. Ah! Mano, eu perdi a ponta. Quantos agarrão daqui me levei? Isso aí é louco. Olha o jeito que a gente mora. Tá maluca essa mina aí, velho. Deixa eu piro no som, hein. Ah, mano. A Kimmy pra agarrar tá... Ó. Opa. A Kimmy tá embaçado. Opa. Opa. Opa, opa. Parece que eu tô jogando contra, velho. Pelo amor. Sai. Sai. Sai pra lá. Quase que eu perdi, velho. Estadio 3, caminhão. USA. Não sei. Olha o biquinho. Pelo amor de Deus, quebra. Vai! Opa. Isso aí? Pelo amor de Deus, quebra. E aí? Travou ali, me ajudou, hein? Tá louco. Jury. Só pauleira, hein? Essa tema da Jury é muito louco, hein? Uh! Boa! Caramba! Quase que eu pulei, quase que eu me lasco. O que eu gostei na Kimbra ali foi o cross dela, cara. Ela tem um cross bom, ó. Vai pra lá, Jaburu. Você viu isso, todo mundo? Uh! Uh! Oh! Toma ali, agora pegou. Boa, boa! Kimberley ganha! JP, hein? JP é osso. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Eu quero falar de muitas coisas, mas... Isso é o seu poder. O que? Primeiro... Talvez o que eu quero fazer. O que você procura? O que você trabalha com o Al Jackson? Eu quero falar sobre o meu pai. Eu quero falar, Johan Petrovic. O nome dele é Johan Petrovic. Por isso que é JP. Eu vou te ver no caminho! Johan, Johan Petrovic. Você vai me ensinar tudo o que você conhece. Jovem! 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 É só brincar com o JP não. Oh, 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 oh. Rapaz! Eu estou muito agarrão. Não vai! Você viu isso, todos? Não foi, mano. Não faz o... O driver não faz com esse sopo aqui. O Space Cube fazendo... toma jp tomei perte botão Ixi! Ah, meu Deus... Tá bom... Very good, né? Eu te apresento! Miseressa, doido! Oxi! Qual que é o especial dela, hein? Não, é assim... No ar! No ar não! Boa! Boa! Tá louco! O JP Kismu quase quis me zifrar ali! Eu não pensei que eu ganhei... Eu não pensei que eu ganhei... Eu consegui derrotar... Mas... Eu acho que eu me derrotou... Se você se lembra... 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 Mas... Se você se lembra... So... Jac... Se lembra... Que isso? Então ela não pode falar... Não pode fazer nada... O que é isso? Ninja Star! Você ainda está com o treino? Você está com os olhos? Vou botar esse final aqui que é zoada essa música de crédito aqui em Obrigado por jogar. De nada. Congratulados. O próximo do Ryu. Vai de 5. Jamie e Luke. Kimberly. Ó. Erobeda. É, mano. É isso aí. Terminamos aí o modo arcade com mais um personagem. Com a Kimberly. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Fui.